Devido à localização de London e à grande quantidade de indústria nos arredores da cidade, o Financial College possui dois cursos voltados para a área de Supply Chain. Um diploma de Supply Chain and Operations e uma pós-graduação de Management in Supply Chain e Logística. Então, né, são programas um pouquinho com características semelhantes, mas um é dentro do universo da graduação, basicamente o pré-requisito é ter concluído o ensino médio, e o outro já é uma pós-graduação, ou seja, é necessário ter alguma formação na área antes de seguir para o curso. Obviamente, com a proficiência no inglês. O curso de diploma, que é dentro desse universo da graduação, um curso de dois anos, um diploma com um co-op, ou seja, com estágio na área, e a pós-graduação já é um curso de um ano, também com co-op, com estágio na área. Posições um pouquinho diferentes, o aluno de diploma vai entrar mais para o Entry Level, e o aluno da pós-graduação vai entrar mais numa posição de Management. São diversas indústrias e empresas conveniadas do Fenshom. Então, como a cidade é cercada de indústrias e empresas de logísticas, como 3M, como Amazon, são diversas oportunidades para poder estagiar. É importante lembrar também que muitas das empresas localizadas no Canadá têm como alvo o mercado consumidor americano, afinal, estamos muito próximos da fronteira com os Estados Unidos. Sejam empresas automotivas, sejam empresas da indústria alimentícia, como a Maple Leaf, por exemplo, muitos delas estão voltados para o mercado norte-americano. Todos os programas do Fenshom são elegíveis ao PGWP, afinal, é um college público. Obviamente, a duração do PGWP segue a regra do governo canadense, e se o programa tem duração até dois anos, esse PGWP é proporcional. O estudante brasileiro, então, pode contar com a ON Education para seguir com a sua aplicação para o Fenshom. É o nosso representante oficial aqui no Brasil. É importante aplicar com muita antecedência e seguir todos os passos do consultor da ON Education para chegar bem preparado no Canadá.